Esse é o DJ André Mendes, do jeito que é Fiquei sabendo é homem de duas mulher Fiquei sabendo é homem de duas mulher Fiquei sabendo é homem de duas mulher É homem de duas mulher Eu vou te falar, eu vou te falar Uma ele bota de quatro e a outra bota Ele bota de quatro e a outra bota pra mamar Ele bota de quatro e a outra bota pra mamar Ela com seu jeitinho, mego e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho, mego e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Esse é o DJ André Mendes, do jeito que é Fiquei sabendo é homem de duas mulher Esse é o DJ André Mendes, do jeito que é Fiquei sabendo é homem de duas mulher Fiquei sabendo é homem de duas mulher Fiquei sabendo é homem de duas mulher É de duas mulher Eu vou te falar, eu vou te falar Uma ele bota de quatro e a outra bota pra mamar Ele bota de quatro e a outra bota pra mamar Ela com seu jeitinho, mego e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Mas que mamada legal Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Esse é o DJ André Mendes, do jeito que é Fiquei sabendo é homem de duas mulher É bear Que tu ta 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 Que tu ra Esse é o Manu Vitor Lima É o payетров YouTube É o payet no YouTube Tchau, tchau.